Muito bem, já estamos de volta, a Marcia Lasmar também está chegando aí, trazendo aquele recado bacana para você que se liga com a gente no programa da comunidade. Presta atenção nesse recado da Unip, subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de R$ 139. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de R$ 139. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações, pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip porque aqui você pode. Amaral, é contigo. Muito bem, nós vamos falar agora da 12ª Feira de Ciência e Tecnologia realizada aqui na Catau. Acaba hoje, mas nosso repórter comunidade foi lá conferir todas as novidades tecnológicas apresentadas por alunos, por universitários, por pesquisadores que estão de olho nas inovações. Coloca o Fred Rocha na tela para conversar com a gente. Olá, Fred, bom dia. Pois é, Amaral Augusto. Olha, só ressaltando que além da 12ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, tem dois outros eventos paralelos que estão sendo realizados. Eu vou mostrar um pouquinho de um deles para você, que é a Feira de Ciências da Amazônia. Nós estamos aqui nesse projeto Engenharias para o Meio Ambiente. Você pode observar aqui na maquete. Quem vai explicar para a gente que projeto é esse é o Ricardo Filho, que é uma das pessoas que ajudaram a desenvolver esse projeto, né? Que, na verdade, Amaral, só adiantando, esse projeto aqui, ele identifica os animais que estão prestes a atravessar nas rodovias. Isso porque é para diminuir o número de animais silvestres que morrem nas rodovias em todo o Brasil. Explica para a gente, Ricardo. Bom, nós fomos para o projeto Engenharias e, de acordo com algumas instituições ambientais no Brasil, cerca de 15 animais são mortos a cada segundo nas rodovias. E, para acabar com esse problema, nós desenvolvemos o sistema Engenharias. Bom, ele basicamente detecta um animal para o motorista saber qual é a situação dele na pista. Por exemplo, nós temos esses sensores ultrassônicos que são responsáveis por detectar a aproximação do animal antes que ele chegue na rodovia. Justamente para evitar o fator surpresa do motorista ser surpreendido pelo animal. Quando o animal se aproximar da rodovia, ele vai mandar um sinal amarelo para a placa que já vai avisar o motorista de que há algum animal por perto e que ele deve tomar cuidado. Caso ele entre na pista e atravessa a pista, o sensor barreira vai identificá-lo já mandando o sinal vermelho para a placa, fazendo o motorista já saber que há algum animal e que ele deve reduzir para evitar algum acidente. Olha só, bem bacana, né? Evita aí os acidentes dos animais silvestres. Muito bacana, muito obrigado pela explicação, parabéns pelo projeto. Vou mostrar aqui um outro projeto paralelo, evento que está sendo realizado aqui também na feira, que é este evento de robótica. E ali a gente vai mostrar rapidinho como é que está sendo realizada a competição e também mostrar o trabalho desses alunos. Quem vai explicar para a gente é o professor Orleilson Maia. Professor, qual que é o objetivo desse robô aqui nessa maquete? Nessa maquete aqui a ideia é seguir a linha e passar pelos obstáculos. Tem obstáculos que é tracejado sem linha, que tem que seguir direto, tem a lombadazinha, como fosse o zigue-zague, tem portal, tem obstáculo, tem que contornar. Agora o detalhe é que aqui é um projeto ainda que os alunos desenvolveram em sala de aula e torceram para cá. Mas caso eles continuem na área, evoluam, eles podem no futuro até mesmo construir, na verdade, montar aqueles robôs com a programação para desarmar bombas. Enfim, isso aí vai da cabeça de cada um. Além disso, como você falou, pode desarmar a bomba, mas também pode colocar em lugares de desastre, contra vítimas, ou também desmatamento, fogo, e aí tentar afagar. Industrial também que precisa de programação? Industrial também, participação industrial para construir. Veja muito bacana, né? Agora só ressaltando que aqui cada aluno foi quem montou o seu próprio robô. O Valsimar Costa foi um deles, olha só, o robô dele aqui na mão. Quanto tempo foi para você construir o seu robô? A gente fazendo os ajustes, desde a primeira versão, a gente demorou mais ou menos uns dois meses. E já teve várias versões, tipo essa, só nessa semana, já é a quarta versão, por causa de cada dia tem um cenário diferente. Trajeto diferente? Isso, para simular justamente todas as dificuldades que esses robôzinhos podem encontrar no futuro. Demora mais para montar ou para programar? Eu acho que o mais difícil é programar, porque a gente tem que pensar em todas as situações possíveis. Não é somente uma ou outra situação, é todas as possíveis para o robô. Porque é muito legal, então, está aí o trabalho desses alunos que eles estão trazendo aqui, né? E aí, como eu disse, o objetivo dessa feira é fomentar justamente essas invenções, as inovações. A robótica não é algo tão novo assim, mas o que a gente sempre traz é o diferente, né? Que esses alunos têm desenvolvido aí dentro das salas de aula. Daqui a pouco nós vamos voltar mais uma vez, porque nós vamos mostrar os estandes lá da feira de ciência e tecnologia. E lá também tem muita coisa bacana. Daqui a pouco nós voltamos mais uma vez direto ao vivo, aqui do Centro de Comissões Vasco Vasco, na zona centro-sul de Manaus. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred Rocha, tem aí as imagens ao vivo da equipe do programa da comunidade, acompanhando essa feira que traz as inovações. O produto da pesquisa dos nossos jovens cientistas amazonenses. Que bacana a gente mostrar tudo isso. Marcelo Asmar, vamos em frente, só que desta vez trazer informações sobre providências da defesa civil em Manaquiri. Ontem nós mostramos aqui uma reportagem especial que trazia para a gente a situação complicada das famílias que têm que conviver com a água contaminada. Isso, Amara. A defesa civil providenciou aí, de imediato, o envio de água potável para as famílias lá de Manaquiri. É o que a gente vai ver agora. Coloca na tela. A defesa civil fez um levantamento emergencial do número de famílias sem abastecimento de água potável em Manaquiri. Com a vazante e mortandade de peixes, lagos e canais estão contaminados. Comunidades inteiras foram prejudicadas e a risco de um surto de doenças relacionadas à contaminação da água. Porque essas comunidades não têm abastecimento de água própria. Eles consomem água diretamente do rio. Então, por isso, existe um risco de epidemia por diarreia nessas localidades. Nesta primeira remessa, 100 famílias vão receber água mineral e hipoclorito de sódio usado para a purificação da água. Ao todo, 7 mil litros devem atender aos ribeirinhos durante uma semana. A expectativa é que a subida do rio se intensifique na região de Manaquiri e a qualidade da água melhore nos próximos dias. Olha só, Mara, ontem você trouxe uma informação extremamente importante. A gente trouxe uma reportagem da Marquise Pereira, que ela fez no sábado, sobre toda essa dificuldade que Manaquiri está passando por causa da vazante. O Mara ontem até foi muito didático, explicando como é que essas pessoas fazem para filtrar a sua água. E muitas vezes, joga só num camburão, espera descer ali a areia, a terra ali, para poder dar uma purificada na água. E é por isso que é tão importante o hipoclorito de sódio, para poder trazer essa purificação e melhorar a qualidade dessa água. E muita gente não tem nem sequer essa possibilidade. E é por isso que a Defesa Civil está tomando logo essa primeira providência, que é levar água potável para essas famílias. Exatamente. Dentro desse levantamento, o que se priorizou foram as comunidades que bebem a água direto do rio, que tem o consumo de água direto do lago. E é essa água que está poluída, é essa água que está contaminada pelos peixes mortos. E, claro, é imprópria, totalmente imprópria ao consumo. E foi sobre essas comunidades que nós também falamos, da questão do planejamento, de se ter um poço, um poço artesiano comunitário, para abastecer essa comunidade com água de qualidade, água subterrânea, que tenha uma determinada qualidade, que tenha padrões ali decentes de consumo, o que não se encontra naturalmente nas águas do rio Solimões durante todo o ano. E, infelizmente, essas comunidades continuam desassistidas, o que traz para a gente, quase todos os anos, o mesmo problema, porque isso aqui já se repetiu muitas vezes, já vi essa imagem, acho que pelo menos umas 10 vezes aqui, em situações muito semelhantes a essa em período de vazante. Vamos em frente com o programa agora, o programa da sua comunidade. Tem dicas chegando, é Márcia Lasmar, trazendo aquele recadinho de sempre. Vale a pena conferir. Amaral, deixa comigo que eu vou dar esse recado para você que está aí do outro lado. Quer fazer o tempo parar para você? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Veja aí como é que funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você também com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, comprove. Imecap Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amor, olha contigo. Muito bem, obrigado, Marcia Lasmar. Nós vamos trazer informações sobre a reintegração de posse suspensa ontem. No Tarumã, zona oeste da capital, nossa equipe esteve lá ao vivo, coletou todas as informações. E nós mostramos aqui no programa agora, em primeira mão, o momento em que as forças policiais, todo o aparato de segurança, que foi organizado e mobilizado para trabalhar durante o processo de reintegração de posse, voltou atrás, depois que o juiz da vara especializada em questões agrárias e meio ambiente, decidiu revogar a própria decisão, dizendo que não havia nenhum tipo de viabilidade ou planejamento para a execução de uma mega operação como essa. A gente já tinha falado sobre isso. Exatamente, Amara. Ontem nós tratamos justamente sobre esse assunto, a quantidade de pessoas, a quantidade de barracos que tem no local. E claro, que um contingente desse, com as pessoas, com os policiais indo lá para o local, sem o planejamento de realocação dessas pessoas, de recolocação dessas pessoas, essa reintegração estava fadada ao fracasso, não tinha jeito. O fato é que realmente no final da manhã, uma reintegração que tinha começado ainda pela madrugada, no final da manhã de ontem, o juiz, como o Amaral muito bem disse o todo, Alberto Carim, revogou a decisão dele de fazer esse mandato de reintegração, mas parece que hoje já emitiu um novo mandato, dessa vez aí tentando conversar com os órgãos públicos para se chegar a um consenso quanto a melhor forma, a melhor maneira de retirar essas pessoas aí da Cidade das Luzes, que é uma comunidade que fica ali no Tarumã. Então a gente está agora dando essa informação, atualizando essa informação para você que está do outro lado. Um outro mandato de reintegração parece que já foi expedido e a gente vai acompanhando aí todas essas notícias, né, Amaral, para saber, afinal de contas, como é que se vai dar uma localização para essas pessoas se reestabelecerem, se colocarem. A gente já ficou sabendo que muitas vezes a gente denunciou aqui que esses terrenos são terrenos que são vendidos, tem gente que comprou terrenos aí nesse local. E agora, como é que fica essas pessoas que às vezes pegou aí uma economia de uma vida para poder investir numa casa própria, Amaral? Ontem nós falamos do planejamento, essa é a preocupação, existe uma marcação para amanhã, no entanto, isso depende também da viabilidade das forças de segurança. Não é assim, a justiça decide amanhã vamos ter reintegração, polícia militar que se vire. Não é desse jeito, tem que haver uma programação, porque se usa o policiamento especializado da capital, e isso é muito caro. Além, é claro, do próprio policiamento especializado, a gente precisa reunir forças de segurança, um gabinete de gestão integrada que traga as principais secretarias envolvidas, porque dentro desse planejamento, que não havia até, então, pela Prefeitura de Manaus, tem que dar o destino dessas famílias. Vamos colocá-los no aluguel social, vamos fornecer o caminhão para fazer a mudança, isso tudo é necessário dentro desse processo de reintegração de posse, que não pode ignorar o ponto de vista social. Nós vamos em frente com o programa agora, o programa da sua comunidade. Já, já depois do intervalo, tem destaque de polícia. 11h53, na tela, as imagens de um duplo homicídio no Cidade de Deus. O programa agora vai contar como aconteceu essa tragédia. Pessoas estavam trabalhando, estavam trabalhando quando foram surpreendidas por homens armados, um comerciante e um outro homem que estava com ele, acabaram sendo baleados à polícia suspeita de acerto de contas por envolvimento com o tráfico de drogas. A gente explica tudo isso para você já, já, em instantes no programa. Agora, 11h53, a gente volta já, já, não saia daí. A gente volta já, 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 já.